Alacazinha, alacazão, singa-são Funcionou a mágica? Agora de novo, mais uma vez Alacazinha, alacazão, singa-são Tá funcionando? Tá vendo? Tá deixando pra lá pra casa? Deixa eu olhar De novo Ai, concentração que essa mágica Alacazinha, alacazão, singa-são Tá funcionando, tá? Bota pra minha música, gente Ó, pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá Todo mundo, todo mundo Agora eu acho que é a hora da surpresa Vamos ver se o Papai Noel vem Então, Juliana Fê da Juliana Acho que tá em time Tá no tempo, não tá? Tipo, são dez por quatro A gente vai entregar e vai tempo Quatro e meia cá pra se comer Ai, meu Deus do céu Mas quando eles entraram Dá pra fazer assim umas entrevistinhas De cinco minutos com o Papai Noel? Dá? Dá, né? Porque tem que fazer pergunta Pra o Papai Noel Então, assim Vamos chamar o Papai Noel? Vamos Todo mundo Papai Noel Eu acho que ele vem dali Pai, pai Pai, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, pai Fica aqui olhando ali Ver se ele vem dali Eu acho que ele vem dali Não vem? Fica olhando lá Ele fica olhando Ele vem de lá Vem Só fica ali Fica olhando Vem dizer assim Então, tá vendo o tremor? Tá vendo? Tá na feira? Então, tá me chamando Papai Noel Papai Noel Todo mundo Papai Noel Eu acho que eu tô vendo uma coisa Peraí Eu tô ouvindo uma coisa É ele É ele? Ele tá vindo dali? Não Tá vindo de onde? Daqui Daqui? Daqui? Ah! Papai Noel Olá, Papai Noel Olá, Papai Noel Olá, Papai Noel Papai Noel Papai Noel Você tá com frio ou com calor? Estou vindo frio da noite Sim, Papai Noel Por que você tá cansando, Papai Noel? Eu vim do Polo Norte Ele vindo do Polo Norte Mas você tá cansado que você é velhinho? Estou bem Tá vendo? Mas a viagem foi muito longa, foi? Foi Os trenó com tudo cansadinho O trenó com a geló Tá tudo cansado Papai Noel, vem cá E você veio na primeira classe Ou na econômica do trenó? Eu vim Eu vim lá Na primeira classe Primeira classe, claro Papai Noel Papai Noel Dá pra eu sentar em cima dos pés Senta aqui, Papai Noel Ai, ajuda Papai Noel Ajuda o velhinho Ajuda o velhinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Papai Noel Nesse seu saco Já sei Esse seu saco tá cheio de pedra Não É pra gente É Vamos ver aqui Quem quer fazer uma pergunta Papai Noel Um de cada vez Eu não sei